Opa! Out! Vantagem, Zebadio. Vantagem, Zebadio. Opa! 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 Bem! Zebadios! Opa! 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 30, 40. 30, 40. Opa! 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 7, 5. 7 games to 5. Opa! 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 15, 40. Opa! 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 40. 30-40. Gostei. 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 Out Vantagem, Ceballos Igual Use Vantagem, Ceballos Vantagem, Ceballos Out, game Ceballos Cinco iguais, 5 games off 2-0 2-0 2-0, got out 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 4-0 5-0 5-0 5-0 3-0 1-0 3-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 2-0 1-0 1-0 3-0 2-0 3-0 2-0 3-0 2-0 2-0 2-0 2-0 5-3 5-3 5-3 Carou 5-3 5-3 5-3 6-0 5-3 5-3 6-0 6-0 8-0 8-0 9-0 8-0 8-0 9-0 9-0 10-0 10-0 10-0 10-0 5-4 5-4 6, 4, Carou. Couch. 6, 4, 6, 4, Carou. 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1. Carou. Bolas novas. Inscreva-se 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 Inscreva-se